A ganhadora do presentão da construção foi a Maria Fátima, uma mulher batalhadora e que há 30 anos comprou uma casa. Desde que se mudou, tenta reformar o lugar, sempre aos pouquinhos por conta da falta de dinheiro. O sonho dela era terminar essa reforma. Falta muita coisa, né? Eu não ia dar conta de fazer tudo assim. Foi muito bom. Nossa, foi maravilhoso. Ela vai poder atuar dentro do seu acabamento, da sua casa, utilizar todas as nossas estruturas aqui dentro da loja e acreditando a cada dia mais que nós podemos também sonhar juntamente com essas pessoas que estão fazendo essas inscrições para participar desse balanço geral. E a ganhadora de um ano de compras grátis do supermercado Estático é a Paula. Ela que está desempregada há três anos, teve um incidente que aconteceu com o marido dela, que levou um tiro durante uma confusão que teve no trânsito e passando por um tratamento, já que ele perdeu boa parte da visão. As coisas ficaram bem complicadas, então eu imagino que o prêmio veio uma ótima hora para você, né? Verdade. Só Deus sabe o quanto que eu estava precisando. Veio de uma ótima hora. E aí me conta desse momento. Nossa, eu pulei, ajoelhei no chão, até ralei meu joelho. Foi muito bom. Gritei, os vizinhos, veio tudo correndo para ver o que tinha acontecido. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Gente, olha só. Mais uma vez, a Rede Tático sorteia um ano de supermercado grátis e dessa vez saiu para a Dona Paula Pires. Ela pode levar para casa alimentação, higiene e limpeza, enfim, tudo que está aqui. É um super prêmio. Parabéns para ela, né? Parabéns para a Rede Tático e a Record, que promove esse um ano de supermercado grátis há bastante tempo e faz alegria e satisfaz as necessidades de várias famílias aqui de Goiânia. E por fim, o enxoval dos sonhos, que foi entregue a Ellen. Ela está prestes a se casar e quem fez a inscrição para o sorteio foi a mãe dela. Um super presente em ótima hora. Ela tinha o sonho de casar, né? Estava planejando para casar e eu queria abençoar a vida dela. Só que eu sou separada do pai dela. E para mim, fazer o enxoval dela, dos sonhos, era impossível. Eu já estava preparando para fazer o enxoval simples, mas Deus abençoou que eu escrevi ela, acreditei, confiei. E hoje estamos aqui vitoriosas, né? Para receber o prêmio. Veio numa hora maravilhosa, porque eu estou preparando para casar. Então, tipo, foi um super presente. Fiquei muito feliz, porque eu não estava nem preparada, nem lembrava que ela tinha me inscrito. A Ellen olhou os produtos e já escolheu o que vai levar para casa. Agora sim o casamento pode sair. O enxoval está completo. Eu quero coberta. Coberta, tapete, almofada, tudo. Nós sempre ficamos muito felizes com a entrega do prêmio, mas eu vou confessar que esse realmente foi especial. Porque é a primeira vez que a gente vê a mãe escrevendo a filha e que, por coincidência, a filha está se casando. Quando a gente fala de enxoval, o enxoval remete carinho, conforto, bem-estar. Então, a gente está proporcionando tudo isso para essa família. O balanço geral nos bairros vai continuar realizando sonhos. E o próximo ganhador de um desses prêmios pode ser você. E o próximo ganhador de um dos prêmios.